A gente feliz de unir, agradecer a ti, ó Deus, a vida. O grande chupir, o rezar, o Pai, é a tua nova, tua, 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 tua. É a tua igreja, Senhor, que canta com alegria. Mestra que busca o amor, vivenciar todo dia. E para levar salvação, esta é a nossa missão. Amém. 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 Amém.